Oi, gente! Bem-vindos à minha casa. Venham conhecer um pouquinho do que eu faço antes do jogo. Vocês acham que a vida de atuante passa? É nada, aqui a gente lava a louça, faz tudo. Bom, hoje eu vou jogar de celular no lugar da Gleice. Não era o melhor cenário, não queria estar jogando dessa forma. Um beijo pra minha amiga, te amo muito, uma boa recuperação. A gente espera que você volte logo. Vou dar o meu melhor, o dente quadra, fazer o melhor possível. E é isso. Um pouco nervosa, mas confiante. Bom, gente, agora eu vou arrumar minha mala, pois daqui a pouco a gente sai. Então eu vou acompanhar tudo que eu levo pro jogo. Uniforme lindo. Espero que vocês já tenham adquirido o seu. Muito lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. feminina, dentro de instantes aqui no José Liberati vamos ter Osasco, São Cristóvão Saúde e Brusque Abel Moda Vôlei 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 Big Giga Grandiosa Maravilhosa Fabi Fecha o jogo Osasco Nós somos as Marretas Queria agradecer a todo mundo que veio torcer Estamos muito felizes E isso aqui é do time Nós somos Osasco mais que nunca Mais que nunca Obrigada Obrigada Osasco TV Fez Fez Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma